Vou começar nossa apresentação aqui galera com o Batman do Nintendinho Quem nunca jogou esse jogo galera, quem atira a primeira pedra Esse jogo é um dos melhores jogos do Batman para o Nintendinho E é considerado um dos melhores jogos de Nintendinho Tanto pela sua dificuldade e pela constremença com alguns jogos Como Castlevania e Ninja Gaiden galera Deixando a jogabilidade do fundo do Batman para vocês poderem ver E quem nunca jogou esse filme, desculpa, quem nunca jogou esse jogo Ou teve dificuldade para encontrar ele na locadora Vamos acompanhar um pouco da jogatina do Batman Uma coisa muito curiosa sobre esse jogo galera Quando eu era pequeno eu nunca encontrava ele na locadora de nenhuma maneira Tanto eu ia lá dia de semana ele estava alugado Eu ia final de semana ele estava alugado Eu ia sábado, domingo feriado ele estava alugado Todos os dias ele estava alugado Acho que só uma vez que eu encontrei ele na locadora Eu acho que foi muito raro o que aconteceu Porque acho que tinha um rapaz que ele era fã do Batman Essas pessoas anos 80 que eram fã do Batman Tinha todas as revistas, miniaturas Vinha os desenhos também Ele não conseguia deixar a fita na locadora Ele era uma pessoa que já tinha uma condição financeira razoável Mas era daqueles tiozão que gostava de jogar os jogos de super herói Mas como ele tinha o Nintendinho e ele tinha poucas fitas Esse jogo acho que caia Vinha bem a calhar para ele Tanto que ele não deixava o jogo parar na locadora Ele alugava uma semana Duas semanas direto, um mês direto Eu acho que ele só deixava de alugar esse jogo Quando ou chegava um jogo de real significância Como o Super Mario Bros. 3 Ou o Castlevania Ou porque ele tinha que fazer uma outra coisa E ele não podia jogar Quando ele viajava Sendo assim a fita não parava A gente vivia reclamando com o dono na locadora Com o tiozão Que ele não deixava Para ele não deixar o tio alugar a fita Pois não adiantava Ele estava com a fita Todo final de semana ele estava com a fita Com uma dificuldade estonteante E gráficos arrasadores Esse jogo pegou muitos jogadores pelo coração Tanto que era o pedido de Natal De várias crianças Mas era muito difícil de encontrar essa fita Para a venda E mesmo assim quando encontrava Era um preço exorbitante Tanto pelo símbolo que era o Batman Ou de repente pelo lojista Acharem que a gente podia pagar pela marca É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever Até a próxima galera Tchau